Olá, meus amigos! Estamos começando mais um Papo de Fogão e esse ano nós vamos fazer uma retrospectiva de algumas receitas para você fazer no seu Réveillon. Serão 5 receitas deliciosas para a ceia com a sua família e amigos. Vocês vão adorar! Lembrando que todas as receitas vão estar disponíveis no nosso site www.papodefogão.com.br, no nosso canal do YouTube e logo após o programa, no blog do BG, no RN e na Paraíba, além de estarem nas nossas redes sociais. Vocês vão se deliciar! Bora começar? Então, né, Bahia? É tudo assim, né? Agora tá esquisito. O negócio tá esquisito, né? Gente, a gente fez o teste, tá? Pra poder vir gravar, pra não ter problema. Vamos começar? Vamos cozinhar? É que é pra isso que eu vim. Não precisa se preocupar, certo, com a quantidade, nada disso aqui. Tá, tá tudo lá descrito na receita. As pessoas estão vendo aqui a receita aqui agora, certo? Ok. Vamos lá. Então, olha, quando vocês comprarem o bacalhau, normalmente o longo, ele vai vir assim, ele limpo, né? Você também pode comprar ele já de salgado. Já de salgado. Se você for salgar em casa, eu aconselho que você faça água, gelo, sete águas por 24 horas, no mínimo. Se o bacalhau tiver mais ou menos essa grossura. Se for um peixe maior, você vai precisar 48. Eu já cheguei até de salgar peixe em 72 horas. Então depende da altura do longo, tá? Entendi. Eu vou colocar ele na panela e aí agora você tem que cobrir ele com leite integral. Tá. Como é que você chegou aqui em Natal? Eu queria que você falasse. Eu comecei cozinhando já, acho que quase que eu nasci e já cozinhava. Meus avós são filhos de europeus e europeus na minha casa era uma competição pra ver quem cozinhava melhor. Se era o avô francês, avô português, avô italiano. Aí quando eu era assim jovem, eu resolvi fazer gastronomia, não que meus pais tenham gostado muito, mas foi. E aí eu fui pro Ruane, fui no Ruela, fui pro Alcabong, fui pro Casagrande, fui pra um monte de lugar, né? E aí eu resolvi, fui, casei, tive filho, tudo, tudo mudou e a gente fez os bares lá na Vila Madalena. Meu marido tinha os bares, eu fui ser chefe de cozinha com ele. E aí depois de muito trabalho, assim, sem final de semana há muitos anos, né? Então aí a vida meio que chegou uma hora que eu vim pra cá de férias. E na hora que eu tive que voltar pra São Paulo, eu olhei pro meu marido, comecei a chorar e falei Eu não acredito que eu vou voltar pra aquela Vila Madalena, aqueles balotados, tudo de novo. Eu não quero mais essa vida. E aí a gente começou a rever, a gente vendeu a parte do bar, que era do meu marido, saímos e viemos pra cá. Antes de você terminar, vamos fazer só uma coisa aqui. Isso, ó, tá começando a ferver. A hora que realmente ferver isso aqui, tá? Aí a gente vai um ou dois minutos, tá? Bom, aqui, você voltou aí, vocês voltaram pra Natal, né? É, compramos um apartamento de praia e eu transferi meu filho pra cá, pra uma escola. E meu marido ficou indo e vindo até resolver os negócios, tudo. E a gente fica meio indo e vindo. Deixa eu perguntar, aqui ele já ferveu, a espuma subiu. Aí dois minutos, tá assim. Certo. Pode ser até mais médio, assim, dois minutos e a gente vai abafar. Tá. Ele não pode cozinhar muito, porque senão ele vai ressecar. Ela trouxe aqui pra gente um Conossor, é um Pinot Noir, certo? Que vai harmonizar muito bem com o bacalhau. O bacalhau você pode fazer essa extravagância de utilizar, apesar de ser peixe, né? Você pode usar um Pinot Noir, até um Albeque, né? Até um Albeque, dependendo da preparação. Dependendo da preparação. Até um Bordeaux, um Saint-Emilion, dependendo da preparação, né? Eu vou aqui tirar... Aqui você já abafou, não é isso? Isso, eu vou escorrer, mas eu queria mostrar pra eles, na hora que você vai desfiar o bacalhau, não é você ir puxando ele de qualquer jeito. Certo. Porque ele é um peixe delicado, o bacalhau, né? Tá vendo? Aparecem uns risquinhos, assim, ó. São as lascas, tá vendo? Aí ele solta as lascas. Entendeu? Ó, primeira coisa aqui que eu preciso falar, é que quando você vai usar a manteiga pra refogar, e você não quer queimar a manteiga, você tem que pôr sempre um fio de azeite, tá? Senão a manteiga, ela queima. E aí, já era, tá? É. Então aqui nesse momento o bacalhau já tá desfiado, aí eu pus o azeite. Agora a manteiga, tá? Mesmo assim ela já tá quase, tá muito alta aqui, se eu conseguir abaixar um pouco. A cebola picada, tá? E o alho poró. O alho poró picadinho, né? Picadinho. Eu piquei tudo em duquesi, duquesi é um cortinho picado bem pequenininho, assim, sabe? Aquela coisa que a vovó falava, faz bem batidinho. Esse é o duquesi. Aí você refoga junto o bacalhau, tudo junto, tá? Vai tudo junto agora, tá? Vem, a manteiga ela vai derretendo, ela não queimou por causa do azeite. Sempre, se você não tiver azeite, você tiver óleo, tudo bem, né? Um fio de óleo, um fio de azeite, às vezes o azeite briga com a tua receita. Então aí você pode usar o óleo no lugar, entendeu? Entendi. O bacalhau aqui, gente, ela só cozinhou no leite, certo? Ela desalgou, aferventou no leite. E agora colocou aqui com a... Pra refogar com a manteiga, o alho poró e a cebola. Agora nesse molho... Deixa eu perguntar um negócio, aquele purê, como é que você vai fazer ele? Ele não é um purê, na verdade ele é uma batata doce, cozida só na água e depois amansada, tá? Ele vai assim mesmo do jeito que tá? Ele vai uma cama assim do jeito que tá. Entendi. Porque esse molho aqui vai embebedar ele. Agora ó, a gente vai pôr o creme de leite fresco, tá? Eu tenho ali também a nata, eu vou pôr uma colher, tá? Mas eu poderia colocar tudo de nata. Aqui também ó, eu tô pondo a nata. A nata você vê que ela é bem mais espessa, né? Mas a quantidade é a mesma, porque ela derrete e ela resolve super bem. Não muda se eu usar tanto a nata como o creme de leite fresco. O que não pode de jeito nenhum é creme de leite em lata, creme de leite de caixinha. Isso aí não pode, tá? Dá certo. É, e ferve, pode talhar, se a pessoa não tiver muita manha. Então é melhor não usar mesmo, tá? Ó, agora vai deixar ferver um pouco, tá? Aqui ela já colocou o bacalhau no leite, certo? Deu uma fervura nele. Manteiga, cebola, alho poró, fio de azeite. Flaca, azeite, cebola. Manteiga, alho poró. Aí creme de leite fresco. E agora o segredo. E agora iogurte natural. O iogurte natural a gente tem que pôr um pouco mais no fim, e tomar cuidado pra ele não talhar, tá? Então tem que obedecer a quantidade da receita, porque se você põe um pouco mais, ele pode talhar. E se você também não, se você trabalha ele no fogo alto, ele também pode talhar. Por isso que tava no fogo alto e a gente abaixou pro fogo médio, tá? E esse bacalhau, ele congela muito bem também, e ele guarda muito bem. Só que você tem que guardar ele separado da batata, tudo separado. Entendi. E a fritura tem que ser na hora, né? Não tem jeito. Mas ele não pode já estar misturado com batata, pra ser congelado ou pra comer no dia seguinte, tá? Entendi. Por isso que a montagem do prato é sempre na hora. Gente, até o momento de você colocar, dependendo de se você dessalgou bem salgado o bacalhau ou não, você tem que estar experimentando, tá? A gente tava experimentando. Você pode até sentir um pouquinho mais salgado antes de colocar o iogurte. Depois que você coloca, aí ele dá uma quebrada no sal e aí realmente fica... Mas ele tem que ser um pouquinho mais salgado do que o bacalhau que você vai usar em outra receita. Porque você não põe sal em nada, nem na batata doce, em nada. Então o bacalhau é dele mesmo. O sal é do bacalhau. Olha... Aqui você tá fazendo o quê? Esse... Isso é o alho poró? É, a parte branca dele. Aí você vai cortar ele assim ao meio e... Corta ao meio aqui. Fininho que é julienne, esse corte, né? Chama julienne. Então esse alho poró aqui, em julienne, eu afogo ele numa cerveja clara. Qualquer cerveja clara que você tiver na tua casa, tá? Depois você passa ele na farinha de trigo. Tá quente esse óleo? Acho que tá. Vamos fazer o teste. Tá. Tá. E aí você vai dar só um susto, ó. Mas é um susto mesmo. Ele não pode passar porque ele é amarga, tá? Então... Na farinha você coloca alguma coisa? Nada. Só a farinha de trigo? O sal é do bacalhau. Tá. Por isso que ele tem que ser um pouco mais salgado mesmo. Hum... Eu gosto sempre primeiro de escorrer no arame. Bom, gente. Aqui ela já terminou de fritar o alho poró, certo? Vai só fritar um pouquinho mais pra... Pra as bocas nervosas daqui. Certo? Mas aqui da receita já foi. Mas aqui me diga uma coisa. Aqui você precisa fazer mais o quê? Só a salsinha e a cebolinha assim frio. Misturar ela assim fria mesmo. É frio não, é quente, né? Mas assim sem ferver, tá? Tá. Já o fogo desligado. Desligado. Aí vai e mistura. É, porque a salsa é erva fresca, né? Se a gente mistura ela e cozinha, ela pode amargar. Exato. Certo? Bom, gente. Aqui a gente vai terminar aqui. Vamos montar os pratos e depois vamos pra melhor parte. Acho que é, ó, deliciar esse... Eu vou até... Pôr o sal, fica bom isso aí, hein? Bom, gente. Agora chegamos na melhor parte, né? Que a gente saborear essa delícia. Infelizmente, vocês não estão sentindo o que nós estamos sentindo aqui. Que eu tô aqui babando já. Bora. Fico feliz. Vamos lá? Vamos lá, que eu também tô com vontade, né? Rapaz, olha. E o bom é você comer um pouquinho, né? Pegar um pouquinho de tudo, né? É, misturar bem, né? Tem que ir lá embaixo do purê. Aí pega o vaca. Purê com a... Com o chip. Caraca, velho. Que negócio bom. Vou subir o sal. Nem parece o sal do bacalhau, não é? Por isso que tem que deixar ele mais salgadinho, entendeu? Rapaz. Olha que mistura, né? Tá muito bom, muito bom, muito bom mesmo. E é diferente também. Pra Semana Santa é sempre aquela bacalhoada, né? Aquela coisa de sempre, né? Pelo menos fica um pouco diferente e leve, né? Amiga, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Obrigada a vocês aí de casa. Né? A gente ensaiou muitas vezes você vir pra cá, né? Mas esse período de pandemia realmente foi bem difícil. Mas agora vamos embora, vamos ver. Vamos comer bacalhau. A dica rápida de hoje é muito fácil, muito saborosa e muito leve. É uma salada verão com frango defumado. Gente, é muito simples. Você vai cortar, ó, a selga, repolho roxo, repolho branco, queijo, muzzarela, presunto, o frango defumado, desfiado, certo? Salsa, cebolinha, uva passa. Aqui, gente, eu coloquei água com limão, certo? Para a maçã não ficar escura. Maçã verde picada. Aí misturar tudo. Creme de leite. E maionese. Mistura. Agora, azeite, pimenta do reino, sal. Mistura mais. Provar o sal. E a nossa dica rápida ficou pronta. Super gostosa. E muito leve e fácil de fazer. E a nossa dica rápida ficou pronta. É boa, viu? A Lusca Oliveira, que vai preparar, da Alupaste, e vai preparar para a gente um terrine, né? Vai ser um terrine de parmesão. Gente, esse terrine é maravilhoso. Você pode fazer ele de vários formatos. Exatamente. Mas esse daqui você vai fazer ele na taça, não é isso? Na taça, exato. Vamos lá. Então, a gente vai primeiro misturar a gelatina em color, em água, certo? Tá. A gente vai dissolver na água. Água não precisa ser quente, nada não? Não, não. Aí a proporção, normalmente, é de 75 ml para um pacotinho de gelatina que a gente faz. Certo. Em color, sem sabor, sem nada. Sem sabor, sem nada. E agora a gente vai fazer a mistura dos ingredientes. Tudo vai ser no liquidificador. Essa é a vantagem, porque é super prático. E eu achei a ideia de servir na taça para que a gente possa fazer poções individuais. Mas a terrine, de origem francesa, ela é servida, normalmente são pratos frios, né? É servido numa terrine, que chama, né? Ela pode ser redonda ou ela pode ser retangular. Mas hoje a gente vai fazer uma roupagem nova. Então a gente vai servir ela na taça. Isso aí, gente. E você também, você estava falando que você pode também servir em poções individuais. Individuais, menorzinhas. Menorzinhas, porque aí nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, porque num caso desse as pessoas vão ter que pegar a colher e tal. E aí você pode servir naquelas cubuquinhas pequenininhas. Menorzinhas. Menorzinhas e você já serve a poção individual. Porque a terrine, basicamente, é um mousse. É um mousse de queijo. Então você pode servir ela, pode se informar também, pode servir num prato. Fica perfeito. Então a gente vai colocar agora o leite. A gente vai colocar o queijo parmesão. Não, esse é um queijo de parmesão curado. Então a gente vai colocar ele, que ele fica mais intenso, né? O sabor. Certo. Aí a gente coloca também ricota. E agora o creme cheese. A gente primeiro vai bater tudo. Hum. Agora a gente vai colocar a gelatina. É basicamente isso. Depois que a gente bate, a gente vai colocar a gelatina em color. Eu diluo ela em água e depois eu coloco uns 15 segundinhos no micro-ondas. No micro-ondas. Pra poder ativar. Ativar. E agora a gente vai colocar na taça. Vai servir ela na taça. Ela vai pra geladeira. Tem que ficar por pelo menos 3 horas. Certo? É ideal que ela fique por 3 horas. Pra depois a gente servir. A gente não precisa cobrir totalmente. A gente coloca uma quantidade. E ela vai pra geladeira. Pronto. Depois a gente vai finalizar com a compota de cebola roxa. Que é bem adocicada. Ela é feita com vinagre de vinho tinto. Ela é feita com vinho tinto e açúcar mascavo. Então ela tem um toque especial. E a gente vai finalizar ela com o crispe de parma e com o alho frito. Esse crispe de parma é muito simples. Eu faço ele no micro-ondas. A gente coloca duas folhinhas de papel toalha. Coloca o presunto de parma e mais duas folhinhas. Leva ao micro-ondas de 1 em 1 minuto. Mais ou menos 2 minutos a 3 minutos. Entendi. Fica nessa textura. Então vamos botar na geladeira. Não tem trabalho. A gente coloca na geladeira e aguarda. Bom, gente. A mágica da TV, né? Já passaram aí as 3 horas. Essa daqui, claro que ela já trouxe já adiantada. Certo? Isso. Pronto. E vamos lá? Vamos. Agora a gente vai colocar a cebola roxa, a compota de cebola roxa, finaliza com o crispe e o alhozinho frito. Certo? A textura dessa compota é fantástica. Tô vendo. E tem muito sabor. Aí coloca o alho primeiro. É, eu coloco o alho primeiro por cima e vou finalizar com o crispe. Bom, gente. Agora sem máscara. Aqui não dá pra comer de máscara, né? Rapaz, eu vou pegar essa... Aqui o ideal é você pegar com tudo, certo, gente? Não é isso? Exatamente. Essa cebola tá com a cara boa, viu? Olha só como fica bonito. E agora a nossa dica rápida ficou pronta e vamos comer, né? Hum. Muito saboroso. Ó. O alho, a gente sente bem também. O alho dá diferença. Dá um toque especial. Gente, muito bom. E vocês viram aí que é realmente bem fácil de fazer. Muito obrigado. Obrigada a você. A dica rápida de hoje vai ser uma rabanada, só que diferente. Pega aqui a baguete. É importante que a baguete seja adormecida, certo? Você vai cortar um pouquinho mais grossa do que o normal. E aí você vai fazer um corte aqui no meio e não vai até o fundo, tá? E vai colocar o doce de leite. Você vai fazer a mesma coisa com a outra, certo? Vai colocar. Você vai misturar o leite com o leite condensado. Colocar os ovos. Bater levemente. Você vai passar no leite. E vai passar nos ovos. E aí, colocar para fritar. Bom, gente. Aí aqui é misturar a canela com açúcar. E aí você vai pegar as rabanadas. E a nossa rabanada ficou pronta. Agora é só escolher. A de doce de leite. Ou a de Nutella. A dica rápida desse final de semana vai ser preparada por Neide Lisboa, do Terraço Lisboa, aqui de Bananeiras. Muito obrigado por receber a gente aqui na sua casa. Prazer nosso. Vamos lá? Como é que a dica rápida que você vai fazer hoje para a gente? Bom, é uma farofa que eu adoro, né? Na verdade eu gosto de cozinhar o que eu gosto de comer. Esse é meu lema. Então essa farofa, ela leva uma farinha de mandioca. Mas essa farinha fina é uma farinha flocada. É chamada farinha biju. Certo. Ela tem uns flocos. Isso é floco de milho, só que ela é de mandioca. Tá? Uma farinha bem interessante. Entendi. E ela é na cebola roxa. Hum. Com manteiga. E castanhas. Aqui eu tenho castanha de caju, castanha do Pará e umas amêndas. Maravilha. Milaças, né? Vamos lá? Vamos lá. Então aqui eu já coloquei. Sempre que eu trabalho com manteiga, eu coloco um pouquinho de azeite. Pra ela não queimar, porque o ponto da manteiga é bem... Então eu vou fazer aqui, não a receita da ficha, porque a gente vai fazer uma amostra. Aham. Uma amostra aqui. Então, nós vamos... Não precisa... Pode ir fazendo, certo? Não precisa se preocupar com a receita, falar quantidade, nada. Vocês que estão aí, quer essa receita, abre a câmera do seu celular, bota aqui nesse QR Code, que você vai cair exatamente nessa receita que ela tá preparando agora, tá? E aí você aproveita, segue a gente no canal da gente no Instagram. Não deixa de seguir, não, gente. Precisamos da sua força lá. E vai lá também no YouTube, Papo de Fogão. Tem lá a palavrinha inscrever-se. Você clica nesse quadradinho, depois vai aparecer o sininho. Você clica no sininho também, que aí você vai passar a receber todas as receitas do Papo de Fogão. Vamos lá? Essa farofa, essa farofa, ela é bem legal. Ela acompanha tudo. Você pode botar no com o peixe, com a carne, no churrasco. Ela sai daquela farofa tradicional, que é só alho, cebola e farinha e manteiga, né? Você pode dar um sabor melhor, um sabor do que você goste, de pimenta, se você gostar, né? De um alhozinho. Então eu gosto muito de cebola. E essa roxa é bem gostosa. Ela é bem... E ela dá uma cor, um tom na farofa. E um sabor, eu acho a cebola roxa muito, muito gostosa. É muito gostosa. Ela é menos ardida do que a branca, né? O pessoal acha assim, que a roxa é pior. Não, ela é mais suave. É mais suave. É um aromazinho, um pouquinho mesmo. Não gosto muito forte. Então, a cebola já tá murcho. O cheirinho já tá gostoso. O alho já soltou assim, né? Aquele cheirinho. Vamos acrescentar aqui a farinha. Ó, você vai cobrir essa cebola com essa farinha. Você vai fazer aqui a misturinha. É uma farofa pra churrasco. Você quer gostoso demais, sabe? Você não gosta de cebola assada no churrasco. Isso aqui substitui esse trabalho. Você já deixa prontinha. E ela fica cheirosa, assim. Guarda assim, deixa tampadinha. Você vai servir o cheiro da cebola. Muito aromatizado. Muito. Aqui a base é essa. Você vai colocar agora as castanhas. Tá? Um pouco de castanhas. Aqui eu tô botando a castanha do Pará. Castanha de Caju. Gente, é bom demais isso aqui. Uma farofa bem rica, né? Que é os produtos de castanha. Essas castanhas estão bem... Todo mundo tá usando. Então ela tá sendo bem procurada no mercado. Pronto. Ah, o sal. Agora vamos colocar sal. E o sal é a gosto, né? O gosto do cliente, do freguês, do dono da farofa. Então, ó... Salzinho. Aqui tá no fogo. Porque enquanto eu tô fazendo, a farofa tá... Tá aquecendo a farinha e tá dando aquele torradinho. No final, eu gosto de eu colocar essa salsinha pra dar um... Também... Olha... Quem não gosta de salsinha, você pode substituir por coentro? Gola, pode, pode substituir pelo coentro. É porque a salsinha eu tenho aqui na minha horta. Porque essas ervas eu uso tudo na minha horta, né? Eu tenho uma horta aqui, então eu colho a agorinha mesmo. Tem o coentro também, a salsinha é o seguinte, o coentro ele é mole. É uma erva bem molinha, bem fresquinha. Então, quando você aquece, ela muda o ponto a textura dela. Você só pode colocar o coentro, depois que ela estiver fria, aí você coloca o coentro e mistura, tá? Porque a salsinha não, a gente tem. A salsinha aguenta fogo, o coentro não. Não, se você botar um coentro no coentro fervendo, ele vai ficar todo... Preto, preto e murchinho. E aqui não, olha, a salsinha, tá vendo? Aí você quiser não, dá mais tom, né? Aqui você vai. Vamos botar as amêndoas sem torrar muito, que ela já vem torradinha, ó. Botei aqui. Só pra finalizar. Só. Meu Deus. Isso aqui em final de ano também, em festas. Fazer uma festa que é surpreender com uma farofa dessa. Isso com um peru. Ai, meu Deus. Tudo de bom. E pronto, é isso. Uma dica super rápida. Se você tiver com todos os elementos prontinhos, seus convidados chegarem, você já vai fazer essa média com eles. Olha, que essa farofinha da hora. E a nossa dica rápida ficou pronta. Vocês viram, é muito fácil de fazer, rápida. E, ó. Aroma maravilhoso. Acho maravilhoso. É delícia. Vamos provar, né? Só aroma, gosto também maravilhoso. Crocante, né? Das castanhas. Gente, eu não sei se dá pra vocês escutarem aqui pelo microfone. Claro que eu... Olha. Hum-hum. Muito boa. Boa mesmo com força, viu? Obrigada. Divina. Pois é, pessoal. Mais um ano se passou. 2021 ainda foi um ano difícil. Mas as coisas melhoraram. A pandemia diminuiu e a vida está querendo voltar ao normal. Se você está aí assistindo o programa, agradeça a Deus pela bênção de estar vivo, de estar com saúde. E comemore, sim, comemore muito, porque é muito bom estar bem. 2022 promete ser o ano da retomada, o ano que vamos voltar a nos abraçar, nos beijar, nos reunir e amar cada vez mais a vida. Que todos tenham um excelente Réveillon e um ano novo de muita saúde, felicidades e prosperidade. Em 2022 vai ficar ainda melhor. E a melhor receita é a felicidade. Até o ano que vem, com mais Papo de Fogão. Nesse momento agora... Olha, eu ia derrubando o copo. Ia pro Zer depois, né? É. Engasguei. Vai pro Zer, filma. Vai, vai. Filma, filma, filma. Como você vai me pôr engasgando? Sacanagem. É isso. Vai, vai. 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 Vai, vai.